A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E foi contra a corrente do jogo que os xadins fizeram o primeiro lance de contra-ataque. E agora fazer um zero para o Vitória de Setúbal aos 78 minutos. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.